Ela botou o GPS, dentro da xoxota, ela botou o GPS Chegando no destino, é sequer sal de tiribota Chegando no destino, é sequer sal de tiribota E as novinha, viripá, 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 viripá Chegando no destino, é sequer sal deesi Chegando no destino, é sequer sal de bizi Chegando no destino, é sequer sal de tata Pedindo né, a parte de agora vai começar o bolo de verdade Espera aí que eu consegui Eu abronto um GPS dentro da sensação Chegando no destino é sequência de tiro e bota Chegando no destino é sequência de tiro e bota Tiripa, 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 tiripa Que Eu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL